Hora de fazer alguns crimes de guerra. Pessoal, seguinte, vamos lá. Eu aproveitei pra testar algumas armas aqui e aí eu fui passando nos planetas da Aurora pra ver se encontrava algumas naves novas. Fui colecionando algumas pra tentar montar uma frota de Guerrero. Vamos testar ela pra ver se vai funcionar, certo? Então a primeira que eu vou mostrar aqui é a melhor, né, de todas. Realmente, eu acho que a única aqui é Guerrero de verdade. Então essa aqui é a equivalente astral. Ela tem basicamente a mesma skill, né, ela pode teleportar todos os fighters de volta pra ela pra recarregar instantaneamente. Eu coloquei aqui também a hiperárea que a gente recebeu da Quest, certo? Tem um tal fã aqui que ele tem mini breves, né, são aqueles mísseis nucleares da Aurora, então bem interessante. Cara pra caramba, né? Mais cara até do que o caça único que a gente tem ali. Coloquei mais alguns tranqueirinhos aleatórios só pra preencher, certo? Mas o principal dessa nave aqui tá nesses dois slots. Então ela tem dois slots grandes onde eu posso colocar mísseis. E isso significa que eu posso colocar o semi-breve launcher, que é justamente, né, o míssel nuclearzão grandão com 10k de dano com alcance, né, longo. Se for pra parar pra comparar, né, o slot grande usa, né, Reaper, acho que é o Saia Ciclone Launcher. Bom, não vou ter aqui, mas basicamente ele dá acho que 4 mil de dano no Reaper, mas ele solta 2, então seria 8 mil de dano explosivo. Esse aqui ele também dá 8 mil de dano explosivo, mas depois ele dá duas explosõezinhas de fragmentação, que é o pior dano que tem, mas se pegar no casco dá dano completo, né, então 1250, 1250. Então assim, é mais ou menos comparável. Outra coisa, esse aqui atira só uma vez a cada 75 segundos, o Reaper dá pra atirar bem mais rápido. Ele tem munição limitada no Reaper, mas ao mesmo tempo, né, se você tiver Mastery e Extended Missile Rack, você nunca vai ficar sem, né, míssel. É mais fácil você destruir todo mundo que tem na batalha do que ficar sem míssel com ele. Então não é uma vantagem muito real você poder regenerar míssel com esse aqui, certo? Então assim, ele é mais forte, ele é OP, ele tem mais alcance, mas ele atira muito menos por batalha, né, ele vai aí, o delay pra atirar de novo é muito grande. Inclusive por isso que eu até fiz aqui skill de elite nela, né, pra mais 100%, cadê, 50% de velocidade de fogo, né, pra os mísseis. Então vamos ver, né, se vai ficar da hora. Outra coisa, tem que tomar cuidado, porque a área de explosão disso aqui é tão gigante que é fácil dar friendly fire. Se você atirar e passar alguém na frente, cara, já era, você vai destruir metade da sua própria frota, que vai ser uma maravilha de se ver. Também coloquei dois mini breves, né, que são os mini mísseis nucleares, são ótimos pra destruir naves médias, não tão fortes contra as grandes, mas ainda assim são bem fortes, né, 3.200 e pouco de dano. Só que é um dano de energia, né, se você pegar o Reaper que é 4.000 de dano, é dano explosivo. Ou seja, se pegar na armadura, na verdade aqueles 4.000 viram 8.000, e se forem dois Reapers vira, então, 16.000. No caso aqui, também é um dano de energia, tá vendo? Então ele não dá aquele dano aumentado. É verdade, cara, o Reaper acho que dá bem mais dano pra um alvo só. Mas esse aqui vai dar mais dano nos escudos, né, porque dano explosivo é horrível no escudo. E pode ser interessante, né, estourar escudo com isso aqui. Bom, enfim, né, então aqui é a hair dos mísseis, cheia de mísseis, tem mini breve aqui, mini breve, mini breve, semi breve, semi breve. E umas tranqueiras em volta, certo? Essa aqui a gente já tinha, né, basicamente o caça que eu tinha, né, o caça não. Tem um bombardeio gigante especial, parece um V, bumerangue aqui. Essa aqui é uma nave interessante que eu encontrei, que ela já vem sem escudo, certo? Com bastante armadura, bem lerdinha, e ela tem turbo, né, beleza. Qual que é a pegada dela? Ela pode desviar a tiro, vocês vão notar na batalha que às vezes o tiro ricocheteia pra fora. Só que isso gasta fluxo como se tivesse batido no escudo, né, então é uma nave esquisitinha aí. Basicamente é de metranquinha aqui pra acertar. Essa aqui é híbrida, como a maioria das da Aurora, né, então ela tem duas portas de hangar e algumas coisas de batalha. Botei railguns pra ficar de longe. Essa aqui é a nave artilharia, basicamente ela solta micromísseis dos lados. E basicamente solta, né, um mega tirão aqui da frente, né, tum tum, é isso. Bom, essas aqui a gente já tinha, né, então são pequenas carreras, né, mini carreras que a gente pode ter. Pequena fragatinha que encontrei, certo? E essa aqui é tipo um misto, né, uma meio carrera, meio na vizinha de batalha com uma railgun que a gente colocou aqui atrás. Vamos ver se vai ser interessante, né. Vamos testar essas coisas aqui e vamos testar na hegemonia que veio de novo, ver se eu tinha algum alphacore. Como a gente nunca viu um alphacore na vida e a gente nunca faria nada de legal que eles não permitiriam, né, então tá tudo suave, tudo tranquilo. Infelizmente eu não vou poder botar esses dois, vamos botar só os carreras, queria ver como que fica saturado o mapa de navinhas. Vamos ver se vai valer a pena, certo? Então o jogo, ele já foi, né, mais balanceado para carreras e tal, mas eles foram bem nerfados, pessoal. Inclusive, vamos mandar vocês vindo logo aqui. E aí a galera vai começar a soltar uns caças pra lá, ó, tá vendo? E aí, vamos infernizando. Opa, ó o míssil do Friendly Fire. Ah, não, ele passou por cima. Ah, velho, não vai dar pra ver? Vai dar pra ver, tá muito longe. É. Pera aí, dá pra vir daqui, ó, tá vendo? Ó lá, ó lá. É. Ah, mas também o bicho foi entre as duas explosões nucleares. É ligeiramente OP, mas vou te falar a verdade, pessoal. Esse, esses exércitos eu testei, eu não testei esse especificamente depois que eu peguei essas naves. Mas esses exércitos da Aurora aqui eu tentei contra os Remnants, eu tomei pau, velho. Tomei pau, ficou mais difícil do que com aquelas naves que eu tava usando. É possível ainda vencer. Mas assim, aquela coisa, ó, mais um míssil. Aparentemente explodiu aqui a estação, eu acho que foi um Friendly Fire. É, dessa vez... Dessa vez a gente explodiu a própria estação. Maravilha. É isso, cara, é isso que a gente tem que fazer. Explodir a própria estação. Ó, para com esse negócio aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar que agora liberou mais slots aqui. Vamos chamar essa galera. E vamos falar pra todo mundo ficar aqui em volta, né? Beleza. E você, se puder... Vai lá. É que ele tem dois negocinhos na revezanda. Aí fica realmente bem quebrado. Ó, olha quanta bomba eles soltaram ali no caminho também, né? Fizeram bastante estrago ali. É um míssil. Eu vi uma estoura... Ó, esse daqui é o Mini Breve. Bem difícil de acertar, né? Porque... Ó lá. Nossa! Sério que você soltou dois? É para ter certeza que estava morto mesmo, né? Certificou, pelo menos. Nossa, tá. É o seguinte. Vamos tentar mandar isso para cá. Ok. Ah, minha navinha está se jogando aqui agora que eu vi. É, a minha navinha é artilheira, ó. Tá vendo? Ela dá um tirão. Tende a estourar escudo de longe de uma vez só. Ó lá. Tá vendo? Para a nave pequena, ela estoura muito fácil o escudo. Até as grandes ela dá bastante. Nossa! Isso foi um friendly fire, né? Isso. Na Eda foi destruído. Ha, ha, ha. É. Matamos o nosso amigo e ainda tomou dano, eu acho. Ah, isso aqui é bom para espantar o inimigo, né? Que ele vai chegando perto e vai estourando o escudo. Aí o cara vai fugindo, né? Isso aqui é bom para explodir tudo e causar o apocalipse. Ah, você não está conseguindo fazer ali. Faz o seguinte. Ih. Ah, tá ali, velho. Ali que você tem que soltar os bichão. Isso. Mas é bom se acertar. Isso. Estouraram ali no meio. Boa, Jamanta. Estourou atrás aqui e quebrou o motor dos dois. Ha, ha. Ah, é muito bom. Aí, vai os pequenininhos, mais os grandes. Quem está perto já era. É isso aí, cara. Mas vou te falar. Ah, uma Radiante, que custa 60 para colocar. Eu acho que não é uma coisa que isso. Ou, não sei se quer dizer assim, sei lá. Ah, com dois Reapers e três Plasma teleportando para todo lado e estourando todo mundo de perto. Ainda assim é muito mais letal do que esse aqui. Mas esse aqui é mais divertido. Legal da Friendly Fire, pessoal. Linda. Olha, estourou o escudo daquele outro. Certo. O bicho está tentando subir ainda. Como é que estamos aqui? Deixa eu ver. Dá para mandar outro? Não dá, né? Tá. 9, 4, 2, 3, 6. Infelizmente, não chegou aos 240. Ok. Esse aqui está espantando a galera com tirinhos. Dá a ver. Você também está espantando a galera com tirinhos. Perfeito. É isso mesmo que a gente tem que fazer. Alguém explodiu ali em cima. Basicamente, para uma frota de guerreiros funciona bastante, né? A ideia é manter os inimigos longe e mandar míssil, míssil, míssil e caça, caça, caça. Basicamente é isso. E é isso que a gente está fazendo. Está mais ou menos dando certo, mas já vi mais fortes. Olha lá, olha lá, olha lá o míssil. Olha lá. Pegou. Cara, o bicho mergulha em cima, velho. Olha lá, estourando o escudo. Errando o tiro. Boa. Estou querendo ver como é que seria uma frota inteira a função desse negócio aí. Eu acho que a gente ia se matar antes do inimigo matar alguém, mas ia ser divertido. Do mesmo jeito. Aqui é o meu negócio. Dá para mandar? Não, não. Não. Tá, está tendo problemas aí de combat readiness, né? As armas não estão mais funcionando. A não ser o que você está fazendo da vida. O assalto para todo mundo pode ir para cima. Finaliza aí. Pronto. Vamos mandar então agora. Aqui a gente não mandou, né? A minha grandona ali. Nossa. É só aqui lá? É só aqui lá, né? Então manda você só para finalizar. Ah, não. Espera aí. Não. Não é isso não. Isso aqui era aliado. Entendi. Manda você então ali. E... Manda essa galerinha mesmo. O que poderia dar de errado? Boa sorte aí, amigo. Lá vem um caça doido. Errou os mísseis. Tem mais mísseis chegando. Esses mísseis aqui também, pessoal. Eles não são muito fortes, mas eles ajudam bastante para sobrecarregar a ponta de defesa do inimigo. Então... Bom que aí tem mais chance de passar um mísseis nuclear, né? Ou bombardeio como esse. Também é bem, bem forte. Lá vai, lá vai. A vizinha é chegando aqui. Acho que eu mandei errada, né? Essa aqui é caça normal. E... Esse aqui está tankando bem. Nossa. Agora que eu vi que tem uma galera bem grande. Vamos lá, então. Manda esta. Vamos mandar essa aqui também. Bora. Tem uma aqui que está toda quebrada, né? Já não vai ficar, não. Vou cortar. Fiquei a ser mais curto. Talvez não devesse ter mandado os pequenininhos que estavam dando malfunction. Volta você. Volta você. É isso. Totalmente quebrada. Olha lá, perdi uma. Lá vai. Espera aí. Ridículo, né, cara? Se o cara pegar um tiro desse, ele não estiver totalmente preparado, já era. Apesar de que é muito difícil você conseguir passar um tiro desse, por exemplo, na frente do... Olha lá, está vendo? Mãos lá, tirando aí, dando dano em área. Passa nada. Esse aqui é aquele que ricochetei. Vocês podem notar aí, ó. Deixa eu ver se eu coloco. Normal. Vocês podem notar que alguns tiros provavelmente vão... No caso nenhum, né, fez. Mas tudo bem. Olha. As vezes ele faz isso. E as vezes eles fazem isso também. É, ligeiramente OP, pessoal. Só um pouco. Esse aqui, na verdade, foi o bombardeio normal, né? Então... Esse foi o tirinho da Railgun aqui gigante. Boa também. E... Finalizar aqui. Os caras estão fugindo. É isso, né? Tá, teve alguma perda grande? Não. Tá tudo certo. Hegemonia. Não encontrou nenhum Alpha Core. Ó, que milagre. E é isso. Ganhamos um milhãozinho aí de experiência. Basicamente um Story Point a mais. E é isso. Lembrando que quanto maior a sua frota, menos você ganha, né? Então, eu poderia botar todas as naves grandes que eu tenho em jogo aqui do mesmo tempo? Poderia. Aí você não ganha nada de XP. Aí você fala da hora a vida. Certo? Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente pode colocar... Pode deixar no estoque lá. É isso, né? Tá. Galera, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver as missões aqui especiais. Vamos tentar fazer uma recompensa especial. Legio Rise. Eu ouvi falar que a Legião é OP demais. E pra lutar contra ela, você tem que usar coisas OPs. Então, vamos lá, então. 30 aqui, ó. Skyt Elite Dreadnought. Pode ser interessante. Vamos aceitar a Bounty. Vamos ver se a gente estoura uma nave lendária com mísseis nucleares também. A Bounty está localizada, então, aonde? Sistema Yellow Primary Star. Yellow é o único que tem aquele lá. Essex, tá vendo? Vamos para Essex. E vamos ver se a gente consegue, então, caçar aquele carinha lá. Depois a gente tem que fazer umas quests também pra liberar as outras naves da Aurora, pessoal. Se vocês acham que isso aqui é OP, saibam que eles têm três naves únicas, né? O que é isso aqui? Protótipo? Battleship? What? Fusoraina? Ah, eu acho que é das minhas patrulhas. Uma fusoraina veio pra cá, ó. Tá vendo? Poderia gastar Story Point pra pegar uma, tá vendo? Essa é aquela que não tem escudo. Ah. Flutuando aí. Da hora, mas desmonta ela aí. Já tenho, valeu. Essa aí tá tudo quebrada também. Muito rolo. Pessoal, agora que eu lembrei, esse lugar que a gente tá vindo antes da recompensa, eu vim só pegar um portão, mas aparentemente eu não limpei esse lugar. Então pode ter coisas, né? A gente tem muita coisa que eu preciso. Eu preciso de itens pras colônias e tal. Então pode ser interessante. Ó, Guardian Post. Essa aqui tem defesas bem fraquinhas. Bem fraquinhas. Vamos mandar, então, os que reduzem, né? Minimizar, minimizam um pouco a chance de frente e fire. Por que vocês estão tão pra trás? Enfim. Bora caças. Tirar um ali, errou, hein? Bora, matou. Tem overkill se eu usar um bicho desse tamanho pra tentar acertar um bichinho desse tamanho. Acho que ele nem solta a bomba, ele só fica na minha tranca. Fala, você não merece a bomba. Certo. Bichinho aí e tal. É isso. Temos os aleatórios aí também. Beleza. Aparentemente tem bastante coisa aqui em volta do sol. Ah, Combat Freighter. Calma. Inclusive, agora que eu lembrei, né? Você tem que fazer isso aqui numa segunda vez. Porque às vezes tem blueprints e coisas do tipo. Satellite Guardião. Um pouquinho maior. É o seguinte. Manda... Pode ser vocês. Boas aqui. Já que não estão em boas condições, ainda mais. Olha lá. Metendo bala. Basicamente, tirinho, 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 tirinho. Vou te falar. Isso aqui é muito ruim contra os Remnants. É muito ruim mesmo. Muito pouco dano. Funciona, né? Mas... Beleza. Quase tudo resolvido. Dano nenhum, né? Obviamente, porque... Navezinha de calibre pequeno. Sem chance. E é isso. Aparentemente, os Fighters acabaram de lidar ali, né? Ah, um Gamacorzinho. Beleza. Mais umas tranqueiras. É isso. Refugiados? Estação orbital de refugiados. Estação orbital de refugiados. Não sei se vai precisar de muito mais que isso, mas... É o seguinte. Fica todo mundo aqui. Fica todo mundo aqui. E é isso. Bom, galera. Vou limpando o sistema. Se eu encontrar uma coisa maior, aí eu volto à gravação. Mas vai ter que caçar lá aquele carinha também que vale 500k. Que pode ser que a gente também ache, né? Algumas armas únicas. Pode ser bem interessante também. Bom, pessoal. Terminamos, então, de dar uma explorada. É o seguinte. O que nós temos aqui, né? Então, um monte de lixo que eu achei, certo? Eram realmente poucas defesas e tal. Modzinho ali aleatório. Eu peguei alguns mods, algumas blooprints. Mas o mais importante, eu peguei mais um item para dar buff na indústria leve. E mais um item aqui. Esse aqui é muito bom. Ele dá mais 50% de renda na colônia, né? A gente pode ver que as colônias estão dando bastante dinheiro. Inclusive, nessa aqui, seria bem interessante colocar um item desse aí. Certo? Então, assim. Dinheiro vai ter mesmo, certo? As colônias estão crescendo. Eu poderia pegar algum desses alfacores aí e colocar em outra colônia. E simplesmente sair expandindo também, colonizando um monte de coisa. Inclusive, o meu próprio personagem não tem nada, né? É verdade. Eu poderia colonizar imediatamente mais dois planetas também e deixar o meu personagem gerenciando enquanto vai crescendo. Bom, enfim. Outra coisa que eu tinha notado também, pessoal. Olha só que interessante. No nível 6, você junta 4 slots. Ah, aqui mostra, né? Jamanta. 4 slots. Então, beleza. Acabei fazendo o seguinte. Eu vou... Opa! Eu vou sempre fazer o seguinte. Eu vou fazer a Waystation para crescer. 10% de acessibilidade. Cresce mais rápido. Aí, depois, chegando no nível máximo, eu tiro esse slot, que vai ser o último. E aí, eu substituo pela última indústria. Certo? Então, sempre a gente vai ter aqui uma quarta indústria. No caso, aqui, Tech Mining, porque tinha ruínas. E ruínas podem dropar coisas aleatórias, como blueprints e outras coisas. Beleza? Seguinte. Vamos lá, pessoal. Eu fui ver aqui a Legio. E olha a mardição. Pois é. Isso aí são todas as naves com Alpha Chords e tal. Se você achou que a luta dos Remnants estava difícil, é porque você não viu o modo hard delas. São esses caras aqui. Então, assim, as naves deles têm uns mods extremamente quebrados. Extremamente quebrados. E... É, tipo, mais 50% de dano para todas as armas. Uma armadura infinita. É um negócio totalmente quebrado. Além dos melhores pilotos da galáxia, né? Que são Alpha Chords. Tem, basicamente, todas as skills. Então, é o seguinte. Eu vou tentar usar uma nova mecânica. Eu nunca usei. Vamos ver o que vai acontecer. Porque eu tenho certeza que eu vou perder em nave. E eu não sei se dá para ganhar dinheiro com isso. Ah... Vamos fazer aqui. Cadê o negócio, velho? Vamos assistir a exploração. Bom, deve estar no importante. Isso. Seguro de naves, né? Então, a gente pode fazer seguro para, basicamente, todas as naves que eu tenho, né? Tipo, um milhão aqui. Esse aqui, mais 500k. Basicamente, está fazendo seguro nas naves. Eu não sei se eu perder a nave. Eu vou simplesmente ganhar outra. O que vai ser? Certo? Vamos fazer aqui. Eu acho que as que não combatem não tem muita necessidade para a lavardura. Ah, eu esqueci também de mostrar. Mas esse carinha aqui é um que eu achei. Vou até segurar ele. E... Olha lá. Aqui é um carinha que eu achei. É tipo... Daquelas... Navezinhas que eu encontrei lá. Que... Teleporta para todo lado. Só que essa aqui não teleporta, né? Aparentemente, ela tem o quê? Uma descarga violenta de fluxo. Dando dano em todo mundo que está perto. Bom... Não sei se ela é tão forte quanto a outra, né? Porque não teleportar... É complicado. Mas ela também tem o mesmo mod aqui. Então ela provavelmente dá face e solta raio do nada. Faz uns bagulhos esquisitos aí. Enfim, tá aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Velho do céu. Eu acho que... Posso colocar... Me todo? Posso. Coloca vocês todos. Tá, vai. Vamos lá. Vamos ficar todo mundo aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, né? Beleza. Está dominado. Está ótimo. Já que eu coloquei... Consegui os 240 pontos para colocar todas as naves aqui. Então, 239. Não precisa capturar mais nada. O resto, dane-se. Deixa eles virem. É isso. Vamos ver aqui. Velocidade normal. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Faz o seguinte. Deixa eu não tomar. Eita, preula. Isso é na velocidade normal. Uau. Pera aí. Pera aí. Nossa. Já... Quê? Já estourou um. Acertei. Tá. Vamos lá. Aê. Aê. Boa. 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 É isso, cara. É isso. É esse o plano. O plano. Nossa. O escudo dele... Está desligado, mas está ligado. É isso? Vocês viram que bateu no nada ali? Pera aí. Faz o seguinte. Oh, caceta. O que é isso? What the hell? Velho do céu. O que é isso? Tá. Os bombardeiros estão fazendo um bom serviço. Vamos indo para cá. Vamos ver se a gente ajuda esses caras aqui. A gente tem que sobrecarregar os escudos para eles quebrar. Nossa, já está quebrando o meu tanque. Ah, vamos lá. Aê. Recarregou. Velho. O escudo. What the hell? Ah, o míssil. Boa. Mano do céu. Que zona. Que zona. Beleza. Estoura ele. Boa, 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 boa. Não. Alguma coisa me bateu. Sai daqui. Difícil acertar o pequenininho desse, hein? Olha o nuclear chegando. Acertou, boa. Aê. Não vai ser legal. Carrega aí. Parar de atirar. Nossa. Ah, não deu, não. É. Nossa, velho. Não vai dar, não. Nem com o míssil nuclear OP não rolou, pessoal. Não foi o suficiente. Bom, pelo menos a gente vai conseguir testar o seguro, né? Pessoal, meio que ele soltou um míssil nuclear antes de explodir e matou um amigo também. E aí A navezinha do... Essas navezinhas que pulam são muito úteis. Olha o tamanho do carinha. Agora não tem como... Olha, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Carinha desse... Nessa velocidade... Acabou. Desengage Não tem o que fazer Espera aí Eu ganhei experiência Shipping Surrence Eu ganhei 2 milhões e pouco, é isso? Perdi Pago 52 mil 55 mil, 55 mil 55, 70, 150 50, 60, 500 mil 500 mil, 900 mil Multiplicador de prêmios Deixa eu ver aqui o negócio É, não sei se eu entendi muito bem, mas Eu acho que o valor deve subir Conforme você vai mantendo seguro Então não dá pra dizer o que a gente fez agora, né? De pagar, não sei Bom, fica aí uma lição, né? Pra vida É triste perder É, mas eu não perdi nenhuma nave única A gente tava usando uma frota inteira É, mas eu não perdi Falando bem a verdura pra vocês Eu não tenho Muita certeza Se a gente conseguiria fazer isso, não Ahn... Bom, deixa eu lá buscar a minha frota, vai Um segundo Tristeza Bom, pessoal Então, mais apelação que isso Não tem como Eu tô trazendo, então 700 pontos de deployment Da outras vezes a gente trouxe Aí uns 240 Na verdade são 628 de nave de combate Eu peguei todas as tranqueiras Que eu podia trazer Que eu acho que não são únicas Porque eu não quero perder nada único aqui Certo? Então se perder isso aqui É só dinheiro Dinheiro a gente farma A gente já consegue fazer E, bom Tem várias aí Que eu nunca usei Nunca vi em combate Certo? Nem testei muito Porque, bom Estão todas quebradas e tal Então, vamos lá A gente só lutou contra, né Algumas delas Mas Usando, usando mesmo A gente não chegou a usar essas aí Inclusive, eu realmente deveria Talvez focar em algumas dessas Bom, você tá usando Bom, o tirão é É de energia ou não? Não, né? Esse aqui tinha que ser Algum balístico De longo range Você pode ser Mas tem que ser uma personalidade Que eu sei que não vai chegar perto Tipo, você Você tá bem? Tem isso Perfeito Vamos Tá, pode ser E você pode ser Tem um de full de energia Não tinha? Não, acho que eu já tinha refeito Bom, enfim Essa estação de mineração ambulante Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso É, basicamente é isso Esses carinhas aqui são cruzadores leves Basicamente Estão bem básicos Não tem nem Homemode não Não vou colocar Homemode também Que possivelmente vai perder Se perder, perdeu É basicamente isso Uma coisa aleatória Que a gente tinha achado Uns bagulhos aleatórios Que a gente achou Uns episódios atrás Enfim, vamos lá O que poderia dar de errado? Já vou começar Soltando a estação Certo? Depois a gente vê os outros A estação E alguns um pouco menores Para dar cover em volta Pode ser? Pode ser Vai lá Vamos Ah, 240 já está no máximo Por favor, saiam da frente Faz o seguinte Fica todo mundo defendendo este Certo? E o point aqui Você cancela Torcer para você não dar friendly fire Senão você vai destruir Ele deveria estar na frente Tirando Aí soltou Boa Boa Linda, linda, linda Bom, ele está com basicamente Um monte de railgun Isso aqui é arma do Vanilla Está quase praticamente Com armas do Vanilla Quase inteiro Com armas do Vanilla Railguns e tal Railguns é sempre muito útil Só a nave em si Que não é É praticamente uma estação Não é uma nave Esse negócio Você já era Quebrar no seu motor ali Que eu vi Vamos lá então Aparentemente já foi Uma galera Então Vem aqui vocês Faz o seguinte Vem voltando Torou mais um Vem voltando Todo mundo vai para lá Putz Vamos tirar o bichão Bom, pelo menos tem que quebrar Vários pedaços Isso foi terrível Depenou O cara Mas pelo menos Está matando os caras Não posso reclamar Demais Demais Assim não Aí o cara também Deu um tiro Na queima roupa De Vem do céu Os caras não tem noção Ok Manda mais os lixos Antes Bora Esse aqui também Está interessantinho Com umas armas de artilharia E ele fecha Para Esperar Eu não sei o que você faz Mas Evidentemente você dá choque Para todo lado Dora A preola Os bananinhas Jogando todo mundo Véi do céu Olha isso Olha isso Manda uma conquista Cara Não dá Velho Não foi nem uma derrota próxima Cara Foi derrota total Manda vocês dois aí Inclusive a gente está chegando Cadê o meu carinha? Apareceu Eu fiquei lá embaixo Aí chega você também Ah faz o seguinte Eu quero Todas as armas Auto atirando Isso Eu vou mirar Essas aqui Não que eu ache Que deve fazer muita coisa Porque a gente Está sendo Acampado No spawn point Tem noção Da humilhação Sai daqui Véi Aí Pronto Agora vai comer um pouco Da armadura dele Nossa Isso aqui já tinha matado Os Remnants Nem arranhou É Basicamente é isso Cara Acabou Acabou mesmo Olha o fodão lá também Acabou Olha a armadura dele Não quebra Isso aqui O que eu estou atirando É canhão anti-armadura Vai nada Quer dizer Raspou ali Mas Só raspou a armadura Mesmo Esse ananias aqui O slouch já foi Também Ah Não tem nem chance Com ou sem armas nucleares Sem chance nenhuma É Bem que me avisaram Que essa aqui Era a facção mais OP do jogo Eu achava que era um pouco OP Ah Beleza Não Não é um pouco OP Totalmente quebrada Isso que ela está nerfada Pessoal Imagina se isso aqui Estivesse spamando Frotas dessas Para dominar a galáxia Perder a pandemônio Vou ter que ir lá Depois buscar Blueprint Para construir outra Ah Bom Tem a oportunidade Também Eu estou querendo Recuperar meus Story points Que tem algumas Naves Tipo essa Nessa Também Eu quero recuperar Story points Infelizmente Eu não trouxe Meus Atlas Então Solta Eles Aí Eu também Não dei Seguro Porque Acho que Estou cedo Demais Eu tinha que ter Feito Seguro Antes Antes Não é assim No sentido De anos Talvez De outros anos Antes É Quero saber Quanto Que eu consegui Destruir Nisso Aí Eu consegui Destruir Um pouquinho Mais É Ainda Tinha Isso Aqui Na Reserva E Esses Aqui Recuaram Pau Bom galera Dessa Vez É Isso Espero que tenham gostado Comentários Embaixo Vou ficando por aqui Eu ganhei 86 milhões De experiência Ou seja Até o fim do jogo Eu vou ficar ganhando Experiência dobrada Praticamente É que não é experiência De verdade É bônus de experiência Então toda batalha Que eu fizer Eu ganho O dobro de XP Até acabar Esse bônus Aí Então pelo menos Os story points Eventualmente Vão ser Vão receber Refundo demais Vai demorar um pouco Para a gente ver Isso aí Eu acho que nunca Vai rever Isso aí Mas tá bom Galera Espero que tenham gostado Comentários aí Embaixo Vou ficando por aqui E até a próxima Close Tá na hora de virar A página aqui E fazer uma nova frota Ou Até fazer As quests Da Da aurora E quem sabe A gente pode Pegar Algumas Avis Especiais Talvez Sejam Quebradas O suficiente Para Tancar Esses caras Falou Vezo Vezo Vezo